Pra quem tá acompanhando aí as novidades do Genshin, sabe que logo logo a gente vai ter o lançamento da Nahida, nossa queridinha Arconte Dendro, e o lançamento da Layla, que vai ser uma personagem Cryo focada em dar escudos pro time, para os reruns da Yoimiya, Chayouji e Aemiko, isso tudo na atualização 3.2. Mas nos últimos dias, acabou saindo muitos vazamentos sobre o Scaramouche e a Farozan, e também do novo modo PVP permanente do Genshin, que pelo jeito falta muito pouco pra chegar ao jogo. Então no vídeo de hoje, vou trazer tudo que a gente já sabe até o momento sobre esses personagens, e esse novo modo do Genshin que estão previstos pra chegar na atualização 3.3. Então se puder, já deixa o seu like e sua inscrição aqui no vídeo, pra ajudar na divulgação dele aqui no YouTube. Começando aqui falando da Farozan, pelo que a gente já sabe, o kit de habilidade dela vai ser meio parecido com o da Kujou Sara. A Farozan vai ser uma personagem Anemo de 4 estrelas, e que vai usar arcos como arma. Pelo que a gente já sabe sobre as suas habilidades, ela vai dar dano, e diminuir a resistência Anemo dos inimigos, com a habilidade elemental dela. E na Ultimate, ela vai aumentar o bônus de dano Anemo do seu time por 18 segundos. Então a Farozan vai ser uma suporte Anemo que pelo jeito vai ser extremamente boa, pra quem tem um Xiao, um Reizou, e também o Scaramouche. Diminuindo a resistência Anemo dos inimigos com a habilidade elemental dela, e aumentando o dano Anemo do seu time com a Ultimate. E sobre o Scaramouche, o que a gente já sabe sobre ele, é que ele vai ser um personagem Anemo, usuário de catalisador, e 5 estrelas. A habilidade elemental dele, vai fazer com que ele consiga pairar no ar, e aparentemente conseguir fazer combos aéreos. E vai ter uma duração de efeito de 20 segundos. Coisa que vai dar uma jogabilidade bem única pro personagem, ao que tudo indica. E que talvez seja meio parecida com a Ultimate do Xiao. E outra coisa interessante sobre a habilidade elemental dele, é que ele vai criar um tipo de anel em volta do personagem. E se esse anel absorver algum tipo de elemento em campo, o Scaramouche ganha um bônus de passiva. Se ele absorver Pyro, ele vai ganhar 20% de ataque. Se absorver Cryo, ele ganha 15% de taxa crítica. O que vai ser algo bem interessante de ficar atento na hora de escolher outros personagens pra formar um time com o Scaramouche. Já o Ultimate dele, aparentemente vai criar um campo, durante 5 segundos, e que a cada 1 segundo vai causar dano anemo nos inimigos. Mas com certeza, o foco do Scaramouche vai ser a habilidade elemental dele, e não a Ultimate. E hoje, no dia que eu tô fazendo a gravação desse vídeo, a Mihoyo fez um post no seu tweet oficial, informando que o modo de PvP permanente de cartas do Genshin vai tá chegando em breve no jogo. E pelo que tudo indica, ele vai chegar na 3.3, junto com os personagens que eu já mencionei pra vocês. A gente ainda não tem muitas informações sobre como vai funcionar esse jogo de cartas. Mas pelas gameplays que já temos, ele pelo jeito vai ser bem parecido com Hearthstone, e jogos de cartas em turnos nesse estilo. Particularmente, eu nunca joguei muitos jogos desse tipo, mas eu tô bem interessado pra testar esse modo quando ele vier pro Genshin. Comenta aqui embaixo se você também tá hypado pra esse novo modo de jogo, pra Faruzan, e também pro Scaramouche. E também se puder, não esquece de colar lá no nosso servidor do Discord, e de seguir o canal lá na Twitch pra vocês acompanharem minhas lives de Genshin. Mas forte abraço, e até o próximo vídeo.